Em 1975, você estreia e estrela um espetáculo muito importante para a sua carreira, acabou sendo muito importante também para a história do teatro brasileiro. É a obra mais importante, considerada hoje em dia, da dramaturgia nacional, que é A Gota d'Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes. Ela é feita de monólogos e solilóquios, perguntas, respostas. Segundo ato, eles pensam que a maré vai, mas nunca volta. Até agora eles estavam comandando o meu destino e eu fui, fui, fui recuando, recolhendo fúrias. Hoje, eu sou onda solta e tão forte quanto eles imaginam fraca. Quando eles virem invertida a correnteza, quero ver se eles resistem à surpresa e quero saber como que eles reagem à ressaca. Porque eu já lhe dei meu corpo, minha alegria, Já estanquei meu sangue, quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta para o desfecho da festa. Por favor, deixa em paz o meu coração. E ele é um corte até aqui de mágoa E qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Para mim, basta um dia Não mais que um dia Um meio-dia Me dá Mais um dia E eu faço desatar A minha fantasia Mais um dia Pois se jura, se esconjura Se ama, se tortura, se tritura, se atura E se cura a dor Na orgia Na luz do dia É só O que eu pedia, viu Um dia pra placar Minha agonia Toda a sangria Todo o veneno De um pequeno dia Corina, faz um favor Para mim, mulher Vai chamar a razão E espere que eu tô bem Que minha dor passou Vai Só o santo dia Pois se jura, se esconjura Se ama, se tortura, se tritura Se atura e se cura A dor Na orgia Na luz Do dia É só O que eu pedia, viu Um dia pra placar Minha agonia Toda a sangria Todo o veneno De um pequeno dia Toda a sangria Muito obrigada Muito obrigada A todos nós agradecemos aqui De coração Muito obrigada Obrigada